Já não passa na minha lua Descansou e abalou lá para os lados da lua Moinhos e vira-ventos custam mil e quatrocentos Já não moço o vendedor Como borra da laranja junto à linha Nas gregas sem comboios a vapor Ótico de ornação fona, músico da minha lua A troco de uns testões Tronto de vasta festa que tão feliz nos trazias Para alugar os serões Ótico de ornação fona, músico da minha lua Coisa desdicta dos teus dias É independente dos ventos onde estás E mais as corpos que pro vento nos trazias Já não passa na minha lua Pregão a sardinha viva Estão de apalada às varinas Ou à greve de alvarim Cantigas em cheira a alma Não cantam na minha lua Parece que o bom da vida Desgudou ou abalou Lá para os valvos da lua Moinhos e viraventos custam mil e quatrocentos Já não moço o vendedor Como borra da laranja junto à linha Nas gregas sem comboios a vapor É educador da sanfona, músico da minha lua A troco de uns testões Para onde levaste a festa que tão feliz nos trazias Para alongar os serões Ótico de ornação fona, músico da minha lua A desdica dos teus dias Independente dos ventos onde estás E mais as corpos que pro vento nos trazias Moinhos e viraventos custam mil e quatrocentos Já não ouço o vendedor Como borra da laranja junto à linha Nas gregas sem comboios a vapor É educado da sanfona, músico da minha lua A troco de uns testões Para onde levaste a festa que tão feliz nos trazias Para alongar os serões Ótico de ornação fona, músico da minha lua A humulador de facas a cantar na pedra Fogos a desdica dos teus dias Independente dos ventos onde estás E mais as corpos que pro vento nos trazias